Fala parceiro, bem-vindo ao canal Munchar em Brasil Então pessoal, esse é um vídeo sem edição nenhuma, vocês estão percebendo aí né É um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês a nova ferramenta É o Fórum Munchar em Brasil Já teve um fórum aí que a gente fez, não ficou legal, é uma bosta, é o fórum do Google Eu não gostei particularmente e tem uns modelos de fórum aqui bem mais interessantes Que agora nós temos o canal Munchar em Brasil Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, o Fórum Munchar em Brasil.com Você vai, se cadastra, tá lá, registre-se, vai lá, coloca o nome de usuário, uma senha e um e-mail Acabou Aí você vai entrar no fórum que vai ficar disponível lá Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, calma aí Tá ficando chique Olha aí ó Escreveu aqui ó, fórum.munchar em Brasil.com Tá vendo ó, só isso Aí vai abrir isso aqui ó, o Fórum Munchar em Brasil Aí aqui tem a apresentação, aí se você puder, escreve ali ó É só entrar, deixa eu te mostrar como funciona, clica aqui ó, apresentação, pimba Aí aqui é o pessoal que escreveu, tá vendo, ó Aí você vem aqui ó, novo tópico Aí você escreve teu nome ó, sou fulano e tal Aí aqui você escreve ó, meu nome é fulano e tal, faço isso, isso e aquilo Entendeu? Não é bacana? Ih, o que eu fiz aqui, caralho Então, e aí ó, aqui tá onde estão as regras e sugestões Tema livre, aqui pode falar qualquer coisa Aí ó, tem receita, ó, tudo sobre mosto Aí você vem em receita Aí você vem aqui Novo tópico, e põe uma receita lá Aqui tá bem no começo, não tem muita coisa aqui, entendeu? Ó lá, aí tem tudo sobre destilação Aí você precisa de ajuda Puta, eu preciso saber alguma coisa Clica aqui Manda um tópico novo, clicando aqui no novo tópico Puta, tô uma tremedeira aqui, mas não é falta de moonshine não Aí ó, destiladores e alambiques Tipo, ó lá, projetos Aí se alguém tem um projeto legal, coloca aqui De barril, tanuaria, gambiarra Material de apoio, aqui tem livro, videoaula Rótulo, entendeu? Tem tudo aqui, ó Aí tem, aqui ó, moonshine é cultura Monshine é música, filmes e séries Publicidade do parceiro Aqui ó, se você vende alguma coisa Coloca aqui E deixa eu falar É... Se você tiver receita de cerveja, fermentado É só colocar aqui, ó, receitas, entendeu? De cachaça, de rum, de uísque Qualquer tipo de destilado Entendeu, galera? Então é isso, pessoal E agradeço a um por um aí Pelo apoio De todos vocês Muito obrigado aí Por tá dando essa força no canal Lá no grupo de WhatsApp Muito obrigado a todos É... E também, deixa eu falar, pessoal Isso aqui O fórum, tal O domínio O moonshinebrasil.com Agora a gente tá ficando legal E tudo isso Sou muito grato ao Paulo Mazia O Paulão Mondog Ô, o Paulão é foda Então, puta Esse cara tá me dando uma força absurda Nesse esquema aqui Que, porra Eu não sei nada Porque hoje em dia É difícil Alguém te estender a mão Sem ser por interesse financeiro E esse cara me estende a mão Paulão, obrigado, cara Aí, galera Obrigado, Paulão O Paulão merece um obrigado E é isso Se gostou do vídeo Deixa um curtir Se não gostou Me desculpem Comentem aí Escreve obrigado, Paulão Que o Paulão merece Olha o que ele fez Pela gente aqui, ó Siga nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Nosso grupo de WhatsApp Esse telefone aí, ó Que vai aparecer 13, alguma coisa Tá acabando lá, hein As vagas Só tem mais 20 vagas, acho Que grupo de WhatsApp É complicado E por isso, agora Temos o fórum Acabou as vagas lá Mas a gente vai ficar aqui, ó Falando aqui E também, pessoal Tem muita gente Que não usa o Facebook E a gente queria hospedar Deixar o arquivo lá Esse fórum é o fórum Esse aqui tá brabo Escreve aí, então Fórum.muncharebrasil.com E se inscreve no canal Que vai ter muita coisa legal Um abraço, pessoal